Volodymyr Zelensky conversou com a imprensa nesta segunda-feira em Kiev. O presidente ucraniano afirmou na entrevista coletiva que não temia um novo governo de Donald Trump. No sábado, o republicano sofreu uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Estive com um grande número de governadores, especificamente republicanos. Eles têm um grande respeito pela Ucrânia, pelo povo da Ucrânia, pelos nossos soldados, por mim. Acredito que vamos desenvolver estas relações independentemente da escolha do povo dos Estados Unidos. Na entrevista, Zelensky ainda disse que a Rússia deveria ser representada em uma segunda cúpula de paz, organizada pela Ucrânia para discutir as formas de acabar com a guerra, que já foi organizada na Suíça. Diversos países estiveram presentes, mas o encontro não teve a presença da Rússia, que não foi convidada, e da China, aliado diplomático e econômico de Moscou. A Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano. E as perspectivas de um cessar-fogo são mínimas no momento. La Rússia